Pessoal, ó, a minha Júlia, ela ficou doidona, ela tava assim ó, você me conhece, 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 ela ficou, fez tantos deliciosos. Você me conhece, você me conhece, você me conhece, não é? Você me conhece, você me conhece, você me conhece. Ela não tá louca? Papai Noel, você me conhece, não é? Sim, claro. E aí, você me conhece, né? Eu tô falando. Você me conhece, Matheus? Não, eu não te conheço, porque você não é uma pessoa tão goida desse jeito. Peraí, peraí, peraí. Só um minuto. O que eu fui fazer, gente? Ai, voltei ao normal. Pronto. Satisfeito? Melhor. Bem melhor, né, gente? Mas, ó, eu quero saber por que você tava falando você me conhece. Você me conhece. Agora virou ele. Tá bom. Por que você tava falando isso? É porque com um passo de mágica, eu coloquei a prova Você Me Conhece. Você me conhece. Você me conhece. Como você fez isso, Ana Júlia? Ai, com um super passo de mágica. Mais um. Agora. Agora eu vou fazer os meus amigos ligarem. Liguem. Ligaram? Já ligaram, né, Júlia? Agora faz você um passo de mágica que eu quero ver. Um passo de mágica pra você ver uma coisa. Qual é o número que os nossos amigos têm que ligar? Vai aparecer aqui, ó. Quer ver, ó? Ai, já! Viu? Tô? Oh, oh. Viu? Ó, já tem gente ligando por aqui, ó. Verdade. Então, ó, aqui tá, gente. Já vê quem é o nosso amigo, né? Pode atender aí, Matheus. Vamos lá. Alô? Quem fala? André. André. Pergunta pra ele quantos anos ele tem. Quantos anos você tem, André? Onde? E de onde que você fala? Minas Gerais. Ok. Ah, vamos animar, André. Vamos, fica animado, porque senão não pode brincar com o Johnny. Animação. Animação, vamos lá. Animação, sensação. Você tá animado? Demais. 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 E, André, você vai espalhar a prova, você me conhece, então vai lá. Escolhe três números. Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. Oito, nove, dez. Oito, nove, dez. Tá fácil. Não sei quem é isso, não. Dribão. Faz uma pedaladinha. Pedala, pedala, pedala. Passa aqui. E é gol, é gol, é gol. Ó, ele jogava no Santos. Robinho. Como? Robinho. Robinho. Agora o nove. Nossa. Nossa. Assim você me mata. Ah, não sei se eu te pego. Agora o dez. Onde você acertou? Não sei. Quem? O Anderson Silva, ele falou. Então, será que você acertou todos? Esse ele disse. Que era? Robinho. Robinho, será que era o Robinho? O Robinho, o Robinho, o Robinho. Robinho. E passa. Ele dá uma pedalada. É o rei da pedalada. O Robinho. Que foi pro centro. Jogou bem. Muito bem. Era pra ir pra seleção brasileira na Copa. É verdade. Mas não foi. Esse ele disse que era? O Michel Peló. É. Nossa. Nossa. Assim você me mata. Será que era o Michel? O Michel. Tera N. Parabéns. E esse? Será que era o Anderson Silva? Anderson Silva. Será que era o nosso famoso? Aranha. Será, será, será? O Anderson Silva, o Aranha, nosso lutador. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E você lutou. Foi lá. Conseguiu. E vai aqui pra nossa lareira. Escolhe aí algum número de uma doze. Seis. Ah, seis. Seis. Então vai lá, Papai Noel. Vamos lá. Vamos lá no pé do prêmio. Sadu. Para Madu. Vamos lá. O tablet. Parabéns. É um super prêmio, André. A gente adorou te conhecer. Uh.